Alô, alô, torcedor Santista do Brasil e do mundo. Aqui mais notícias da Laio Santos TV pra você. Torcedor Santista, o Santos continua rumo à classificação. Na próxima quinta-feira terá jogo difícil em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Pituca também dá sinais que quer que Carilli continue no Santos. Essas e outras informações aqui na Laio Santos TV. Torcedor Santista, se você gostar do conteúdo, deixe seu like, toque o sininho para receber todas as notificações e compartilhe entre os amigos. Assim, a nossa torcida crescerá ainda mais com as informações do nosso Peixão. Torcedor, Pituca diz que quer que Carilli termina o campeonato da Série B. É correto pensar desta forma, pois está muito tarde para trocar o treinador. O Santos tem apenas 12 partidas para encerrar o campeonato, que terminará dia 26 de novembro de 2024. O Santos, para se classificar, vai precisar de, no mínimo, seis vitórias para se classificar com 64 pontos, matematicamente classificado. Nosso Santista desejaríamos uma folguinha, pelo menos sete vitórias para tranquilamente estar classificado e já começar a pensar em ser campeão desta Série B. Carilli também poderá fazer mudanças no time. Ele estuda novas mudanças, novas funções para alguns jogadores. Até agora, Billy Arce só teve duas, duas chances no time. Já Yusufa ainda nem estreou. Estamos aqui a ver e na expectativa da presença desses jogadores no próximo ou nos próximos jogos. Já foi confirmada, como já falamos aqui, Otero é ausência. Não jogará. No lugar dele, duas opções, La Quintana ou Pedrinho ou Yusufa ou Billy Arce? Não sabemos. Está na mente do nosso treinador. Pelo lado do Botafogo, Bruno Marques será desfalque. Bruno Marques é atacante Santista emprestado a este clube. Eles não querem pagar a multa, logo ficará de fora. Bruno Marques, então, não jogará, não enfrentará seu ex-clube. Está lá por empréstimo. Este jogo será na quinta-feira à noite e nós estaremos na expectativa de uma boa vitória do lado do Santos. Carilli vai ter a oportunidade de obter a terceira vitória seguida. Já vencemos o Brusque e, nesse último domingo, o América Mineiro. Passamos e somamos três pontos. Hoje, nesta tarde, o Santos tem quarenta e seis pontos. Atrás, apenas, do Novo Horizontino com quarenta e sete, que joga nesta terça-feira. Cabe a nós, Santistas, fazer aquela secadeira para que Novo Horizontino perca este jogo ou empate e não se adiante na frente do Santos, porque na quinta-feira teremos um duelo contra, já mencionado aqui, Botafogo. Agora, Carilli, como será a sua mente? Fará grandes mudanças ou manterá o time? Jogará 3-5-2 ou manterá 4-3-3? Comente aí, torcedor, o que você acha? A sua opinião é muito importante para nós. A sua opinião faz a diferença aqui. Torcedor Santista, para o momento, é isto, as novas informações. Lembrando que, à noite, nesta terça-feira, às 21h15, teremos uma live e você pode participar ao vivo conosco na Laio Santos TV. Até a próxima, torcedor Santista!